Olá gente, tudo bem né? Começamos aqui com a configuração. Não é mesmo? Gente, não liga que eu tô usando dois tabelos, é que eu fiz um bugzinho e tal, né? Pesquisei lá no YouTube, que eu acho bonito. Gente, a gente tá jogando Corredor Afial, beleza? É, Corredor Afial, se vocês querem saber o nome, tá aí. Corredor Afial. Com dois R's e o I. Corredor. Mas enfim, a gente tá no Corredor Afial e... pra gravar vídeo. E a gente já começa assim. Morrendo. Exatamente. É. Meu Deus. Eu queria comprar um efeito azul, ou tem efeito azul, ah sei lá. Você tem efeito branco e preto. Não! Ai, eu vou ver se eu tenho efeito azul ou não. Não, não é, Tex. Não, pera, post. Não, não é, Tex. Não, não é, Tex. Ai, gente, tô dizendo... Ah, não tem azul. Ah, não. Você tá de brilho. Ai, não tem azul não. Ai, que triste. Não tem azul não. Palavras não bastam, tem que se envolver. Com a novinha que sente não parar. Não tem. Não tenho. De esteira. Ah, mas pelo menos essa fase que eu... Pra fazer jogo, é feito. Como que eu faço pra comprar blush? Não é possível. Vou saber. Ah, tá. Eu tinha esquecido aqui que era uma esteira pra fazer amarelo. Nossa. Não me esqueci que aqui era um fino bem fino. Não é um fino bem fino, mas é fino. Entendi. Não. Bom, morrer. Gente, eu nos parkouris, né? Parkouris. Parkouris. Tá conseguindo falar, não? Parkouris. 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 É, parkouris. É, ela é o maior no parkouris. É, você é o maior no parkouris, né? É, mas eu tô morrendo de bobeira aqui, Lula. E eu tô morrendo de... De morrer. É, morrer, morrer. Morrer. Bem de morrer. Gente, e... Pra quem não conhece ela, ela é do canal Manoemila e eu sou do canal Lula da Ezebola. Porra, achei que eu não tinha morrido. Mas quando você morre, não dá pra se pular. Queria que pudesse. Pelo menos isso. É, né? Pois é, né? Quando você já encosta em... Pode mais pular. Não, não. Ah! Meu Deus, quase que eu morro. Ainda bem que eu não morri mais. Retira o que eu disse. Meu Deus. O que foi? O garoto é mestre. Aham, bem mestre. Morre ali na luba, hein, mestre. É que ele tá com um ditado de mestre. E a quantas vitórias? Depois eu abri. Ok, tô na vermelha. Eu também tô. Aí, eu tô atrás de você. Nossa, que legal. Eu nem sei como que eu não morri na fase amarela. Oxe, como que eu morri? Eu morri do nada. Tem gente que mandou um negocinho aí no meu chat? Tem. É. Oi. Ai, meu Deus. Eu fui jogada pra longe. Nossa, acho que essa fase é meio difícil, peraí. Eu fui jogada pra longe. Foi? Foi. Não, eu não pulei aí. Que droga, eu tava na fase marrom. Eu morri. Manu do céu. Que raiva. Nossa, mas eu tô com raiva, mas eu tô deixando toda a minha droga pra dentro. Você pode tirar os efeitos, pelo amor de Deus? Por quê? Tá me atrapalhando. Mas não atrapalha. Tá atrapalha. É que eu tava atrás de você, menino. Eu não morro, gente. Tira que é a Disney. Eu não morro, gente. Ai, gente. Eu não morro, gente. Tira que é a Disney. Bom, sabe? Meio de novo. Entendi. Eu vou tentar sem shift. Porque com shift pra mim é melhor. Vai que sem é melhor ainda. Eu sei lá. Bom, sim. Por enquanto, tá sobrevivendo sem o shift. Você sabe o que tu disse? Você morreu. Morri. Eu vi você morrer na minha frente, mano. Ai, que droga. Eu fui dar uma de speedrun. E eu morri. Acabei morrendo. Ó, Mila. Não fala. Não fala o quê? Morreu. Nem morri. Não, tipo de morreu. Tá. Morri, morri. Beleza, beleza, beleza. Porque senão... Eu que morro aqui. Eu morri? Eu morri? Meu Deus, eu me exame com o fio. Meu Deus. Eu vi você morrer na minha frente. Ai, meu Deus. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Peraí que eu vou fazer uma... Ai, meu Deus. Gente... Parte 2, galera. Vai ter. Vai ter parte 2, vai ter parte 2. Vai ter parte 2. Isso, isso.